Hoje o quadro Dicas de Luxo está muito especial. A gente trouxe aqui no estúdio Dorion Soares, que é um joalheiro conceituado e entende muito desse mercado de luxo que a gente adora tanto. Nós mulheres adoramos, ainda mais pedras preciosas, né Dorion, que você entende muito. É verdade. Nós já estamos no mercado há bastante tempo. Na verdade, eu venho de uma família que tem uma tradição no mercado de pedras preciosas, né? Nasci em Teoflotone, tenho orgulho de ser mineiro. Acostumado a ver desde criança, a conviver com este mercado, é natural que isso venha aflorando com os anos e se torna então uma grande paixão. E você vê que depois de um certo tempo, eu estou trabalhando já com o mercado acabado. Porque na época do meu pai, nós trabalhávamos apenas com o produto que é o insumo para a produção da joia, que são as pedras, né? Vocês vendem joia para o Brasil inteiro, né? Hoje, em termos de joalheria, eu tenho alguns clientes que são joalheiros de São Paulo que compram também as nossas peças. Mas o nosso principal mercado é o mercado de pedras preciosas. E no mercado de pedras, nós somos fornecedores já há vários anos, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Fazemos feiras em Hong Kong, Dubai, Vicenza na Itália, Tucson no Arizona. E o que nos dá orgulho nesse mercado é isso, que o nosso produto é valorizado lá fora. Grandes empresas como o Tiffany, como o Piaget, entre outras, consomem as pedras que são produzidas no Brasil. E qual é a pedra que você mais vende lá fora? Olha, hoje lá fora nós vendemos muita água marinha, a esmeralda também é bem vendida e a turmalina paraíba é muito procurada. Mas temos também outras pedras que fazem parte das coleções de acervos de grandes joalherias, como a rubilita, a turmalina rosa, a morganita, entre outros, que são pedras nobres e todas produzidas no Brasil. E qual é a mais cara? Na verdade, o diamante é a gema mais cara do mundo. Mas quando você diz em questão de raridade, muitas vezes o valor de uma turmalina paraíba, por ela não ter uma oferta no mercado, ela pode, em algumas situações, ultrapassar o valor do diamante. Mas numa escala de valores, eu diria que seria o diamante, depois o rubi, a safira, a esmeralda e a turmalina paraíba, que é um capítulo à parte na história da joalheria. E sobre o mercado de luxo? Você que fez um curso em Hong Kong, né? Esse seminário que eu participei, ele foi muito importante para mim, uma coisa que abre muito a sua mente, porque nós vivemos de referências. E você ter essa oportunidade de ter essas referências, que são referências mundiais, ela te dá uma visão diferenciada, para que você não venha pensar, então, de uma forma só local, mas de uma forma globalizada. E isso é fundamental em tudo aquilo que você vai fazer, principalmente quando você quer trabalhar com o mercado, que ele é um segmento específico. Você tem que dominar isso, senão você não vai fazer bem feito. Dorion, quando você pensou em abrir sua loja aqui em Vitória, quais as referências que você buscou? Na verdade, a abertura da loja, ela foi uma realização de um sonho, né? Porque quando nós trabalhamos com o que eu trabalho, as pessoas que são envolvidas nesse mercado são pessoas apaixonadas. Eu me sinto um privilegiado em trabalhar nesse mercado. E pela oportunidade que eu tive de conhecer as pessoas que são envolvidas de uma forma global no mercado externo, não só no Brasil, O que me despertou foi que no Brasil nós sempre tivemos poucas ofertas de uma joalheria de luxo. Então, aquilo foi um peso para mim, que sempre fazendo feiras fora, onde a nossa mercadoria, a nossa pedra, ela é super valorizada, e ela estampa as maiores joalherias do mundo, de Cartier, a Harry Winston, a Piaget. E muitas vezes eu me questionava por que tão poucas joalherias no Brasil trabalhavam com as nossas pedras. Então, eu me sinto orgulhoso quando nós vemos coleções de pedras que fomos nós que colocamos no mercado. E com esse passo dado, eu resolvi, então, fazer um produto acabado, com aquilo que fosse algo para a minha realização. E essa referência que eu tive foi de quê? Pela oportunidade de montar, de produzir pedras para joalherias como Itália, França, Ásia, nos deu uma grande bagagem na questão da lapidação. Então, eu pude aprender com eles como se faz uma joia de alto padrão. E essa escola foi essa referência que eu tive, com franceses, com italianos, que vinham até nós para que nós pudéssemos, então, produzir pedras para eles. E nos explicavam isso. E eu quis trazer isso aqui para a Vitória, porque o Espírito Santo foi um lugar onde meu pai foi muito ativo no comércio. Ele foi um dos maiores compradores de água marinha que saía na região há décadas atrás. Hoje a produção é muito escassa. Então, isso, na verdade, tem também um apelo sentimental por causa da minha história. Então, quando você tem uma história dentro de uma situação, aquilo se torna uma coisa mais viva. E o trabalho, essa realização, é uma realização profissional, mas também uma realização sentimental. Que bom, Adriana. Obrigada por você ter vindo aqui. Volte mais para dar dicas maravilhosas para a gente e passar esse conteúdo todo que você tem. Obrigada. O prazer é todo nosso. Nós temos prazer em falar daquilo que nos dá satisfação. O mercado de lixo é muito vasto, muito intenso. Uma outra oportunidade a gente pode falar um pouco mais, tá? Dicas de luxo Oferecimento Torion Soares Fine Jewelry Na Leixo Neto, Praia do Canto O feriado da Semana Santa será mais gostoso para a ganhadora do ovo de Páscoa esposal da Chocolateria Brasil. A tortuda foi Cristiane Gonzaga Medeiros, de Vila Velha. Parabéns! No próximo bloco, você vai ver as notícias privilégios. Com fotos nos melhores eventos da capital. Não saia daí, voltamos já. Gente, eu não saio de casa sem meu Comprocard. Porque com a correria do dia a dia, nada melhor do que um cartão de benefícios. O cartão Comprocard é melhor porque é o único com o certificado ISO 9000. Oferecendo sempre a melhor solução em custos, aliado a altos padrões de qualidade. É ótimo ter todas essas facilidades, não é? Cartão Comprocard. A melhor agora é maior. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto